Eu quero que você responda sobre o que eu disse. Eu não escutei o que você disse que foi. Eu disse que é louco a quantidade de pessoas que me ligam quando eu estou fazendo um FaceTime ou uma live no Instagram. Meu pai faz isso várias vezes e eu estou no meio de uma transmissão com o mundo. Aqui, fica com o seu rosto desse jeito que eu vou tentar combinar os nossos rostos. Não se mexa. Abaixa só um pouquinho. Ok. Cara, eu amo você. Eu amo você também. Estou com saudades. O que você está fazendo? Ah, nada demais. Eu estava pintando. Legal. É o mesmo estilo ou é um novo? Ah, é mais ou menos o mesmo estilo. Eu amo você e aquele personagem, aquela voz que você fez, foi incrível. Não foi bobo? Não, a voz foi incrível. Ah, foi bobo. Eu estava só sendo bobo. Foi bobo. Eu estava sendo bobo. De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal. E vocês viram aí a conversa na live do Justin Bieber e o seu empresário, Scooter Brown, que vocês tanto conhecem. E eu acho que a voz que o Scooter estava se referindo é essa que o Justin fez, que a gente mostrou no vídeo passado. Uma voz do tipo super-herói. Bom, vocês viram aí que a gente descobriu o que o Justin Bieber anda fazendo na casa dele. O Scooter perguntou ele o que ele estava fazendo. Ele disse que estava pintando, inclusive mostrou a mão dele suja de tinta, olha só. E não é só pintando. Justin estava fazendo boneco de massinhas. Veja este boneco que o Justin postou aí no seu stories. Um coelho musculoso. Justin Bieber, melhor pessoa deste mundo. E o Justin viajou nesse final de semana, mas não foi para a segunda semana do Coachella, não. Ele foi para um culto da igreja Church Home em outro estado, no estado de Washington, na cidade de Seattle. Veja o vídeo que filmaram lá. Pois é, está ali o Justin, aparentemente ao lado do Pastor Judá Smith. Uma fã viu o Justin de carro em Seattle e ela ficou super empolgada. Veja só. Justin Bieber! Oh my gosh! Oh my gosh! Justin Bieber é literalmente... Oh my gosh! Oh my gosh! Justin Bieber é literalmente atrás de nós. Oh my gosh! E falando agora da Selena Gomez, ela viajou para a Alemanha e postou aí no seu Instagram dizendo Eu decidi vir até a Alemanha para se encontrar com a minha família da Puma e agradecer a eles e agradecer a vocês pelo meu primeiro tênis de colaboração vertido às vendas esgotadas. Eu também quero dizer a todos vocês que compraram o tênis que vocês deram uma doação para a Lupus Alliance Foundation. Está aí a mensagem da Selena Gomez, já a Selena Gomez jantando com seus amigos na Alemanha. E está aí imagens de Selena que fotografou ao lado de vários fãs nas ruas da Alemanha. Selena Gomez que talvez é a maior ídola que é generosa com os fãs. Ela sempre para para tirar fotos para atender os fãs. Está aí as imagens da Selena. Os Selenators não podem reclamar porque Selena Gomez sempre tira foto com os fãs. Vocês estão vendo as muitas imagens aí. E antes do evento da Puma começar, Selena Gomez postou no seu Instagram o seu novo visual lindíssima. Selena Gomez para o evento da Puma. Está aí Selena Gomez ao lado de suas amigas no hotel. E na hora que a Selena deixou o hotel, Selenators estavam esperando ela na porta do hotel. E teve muita gritaria e os fãs foram à loucura para ver Selena Gomez. Veja momentos a seguir. E aí A CIDADE NO BRASIL zurück! 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 weg! hey, hey! Estão completos? Estão completos? Os fãs ficaram realmente enlouquecidos Com a presença da Selena Gomez Vocês viram as imagens aí Que não deixam dúvidas Chegando no evento da Puma Selena Gomez gravou esses stories aí E ela mostrou o visual Que faz parte da linha Que ela desenvolveu para Puma E a Selena ainda chegou na janela Conversou com fãs que estavam aguardando lá na porta E mostrou o seu visual Veja o vídeo a seguir Veja um pouquinho da participação da Selena Gomez No evento da Puma Oh 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 That's nice Selena, thanks for coming Thanks for having me I was so excited to be able to come And just kind of see how everything works I have my friends here with me A Selena contando aí Não é que ela se encontrou com os fãs lá do lado de fora E que ela teve a oportunidade de conhecê-los Tá aí a Selena Gomez Com mais imagens aí Olha só da Selena No evento da Puma Olha só Vamos mudando de assunto Falando desta nova reportagem do site Hollywood Life Onde uma fonte contou que Selena Gomez Ainda pensa em Justin Bieber Apesar deles estarem separados a um bom tempo A fonte diz o seguinte ao site Abre aspas Selena Gomez continua pensando em Justin todos os dias Ela está sempre ouvindo alguma coisa que lembra ele E por enquanto ela está satisfeita só com isso mesmo Selena não está procurando se relacionar com ninguém no momento Ela quer tirar esse tempo para se dedicar a sua saúde física, emocional e espiritual O transplante de rim que ela fez no ano passado Exigiu bastante de Selena E a fez reavaliar tudo em sua vida Como carreira, amizades e metas Ela sente que está passando por um período de transição E está crescendo espiritualmente Ela está meditando e praticando yoga E está se sentindo mais calma e em paz De um jeito que ela nunca sentiu antes São palavras da fonte ao site Hollywood Life E o nosso vídeo vai ficando por aqui Bom, saudades de Jelena Difícil de Justin e Selena voltarem por agora né E a Beskin Champion que estava se encontrando com o Justin aí recentemente Não foi vista nesses últimos dias ao lado de Justin Bieber A Beskin que estava sendo atacada nas suas redes sociais Por pessoas que estavam criticando ela por estar se encontrando com o Justin Bieber Será que a Beskin desistiu de continuar se encontrando com o Justin? Vamos aguardar as próximas notícias Até o nosso próximo vídeo Tchau pessoal Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais notícias de Justin Bieber e Selena Gomez Marque o sininho para receber as notificações Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal Tchau 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 Tchau